Está? Está a gravar? Está, está. Olá, malta, tudo bem? Cá estamos nós, peraí. Vou achar um bocadinho mais para a frente, para vocês me verem melhor. Ah, exatamente, perfeito. Por favor, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome, malta e como vocês podem ver, terá-vos hoje mais um vídeo de Futebol 2020-2021 e eu já fiz dois vídeos sobre esta coleção. Hoje vai ser um desafio para vocês que estão aí em casa. Neste momento que eu estou a gravar o vídeo, é sábado, são 18 horas, 6 da tarde. O vídeo vai ser postado às 10 da manhã de domingo, ok? Por isso, neste momento, vocês acabaram a chegar ao canal e espero que sejam os mais fiéis. São 10 da manhã, mas o vídeo foi feito 16 horas antes. E o desafio é o seguinte. Se vocês baterem a meta dos 350 likes até às 18 horas, hoje, vocês estão a ver o vídeo, de domingo, eu vou abrir mais chaquetas de futebol 2020-2021 para segunda-feira. E o desafio vai se mantendo assim, ok? Ou seja, vocês batem os 300 likes, no vídeo do dia a seguir, mais chaquetas para abrir. Estão a perceber o conceito, malta? Bem, agora que o desafio está lançado, vamos passar então para o vídeo em si. Vamos abrir hoje 10 chaquetas de futebol 2020-2021. Vamos tentar encontrar muitos top players, que é o que a gente gosta, poucos repetidos. E digam-me aí em baixo, qual é o clube do vosso coração. E hoje estamos ao Portugal, mas vocês sabem que o clube do meu coração é o Sport Lisboa e Benfica. Malta, já estamos no nosso estaminézinho, então, aqui com a nossa caixa, com a nossa caderneta, que ainda não colamos de nenhum Chrome, vamos fazer, obviamente, vídeos a colar Chrome, como é feito todos os anos aqui no canal Chrome. E temos então aqui a caixa de 50 chaquetas, que eu já tirei algumas chaquetas para fazer alguns vídeos, que já estão prontos para vocês, mas este vai ser o desafio para vocês. E vamos então tirar aqui 10 chaquetas, vamos lá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, vamos lá ver o que é que nos vai sair aqui, já sabem, cada chaqueta custa 80 cêntimos, tem outros produtos, tem o Promopack, tem o Statter Pack, que traz uma grande promoção, mas temos então aqui a caixa, que é aquela coisa típica que a gente tenta comprar para não encontrar tantos repetidos. No vídeo anterior já nos saiu alguns repetidos, eu vou tentar contrariar essa premissa da Panin e então não encontrar repetidos nenhuns nesta abertura. Vamos lá ver, malta. Primeira saqueta. E vamos eleger o nosso top player no final. Para já temos aqui Luciano Vieto, o avançado do Sporting, que dizem que poderá sair para um clube da Arábia Saudita. Depois o Dani Henriquez, do Belenenses Saad. Luís Carlos, um jogador já histórico, por exemplo, na Liga Portuguesa, do Passos de Ferreira. Bubacar Hane, do Gil Vicente. O Galeno, gosto muito de jogador. O Galeno, pá, se o gajo fosse um gajo mais consistente, sem dúvida estaria num patamar acima. Eu acho que ele tem tudo para ser um jogador melhor do que é neste momento. E depois temos aqui esta dupla, malta. A dupla mágica Everton-Carlos Vinícius. Infelizmente o Carlos Vinícius já não está presente no Benfica, que foi emprestado para o Tottenham. Até hoje ainda não percebo muito bem os contornos deste negócio. A verdade é que temos então aqui este crome com o Everton e o Carlos Vinícius. Everton se bolinha para já estar a fazer um bom início de época. Vou passar aqui para a segunda saqueta. E mais um que não está presente no nosso campeonato. Vendel, o jogador foi vendido para o Zenit. Agora não me recordo o valor pelo qual ele foi vendido. Se lembrarem deixem nos comentários, não me lembro. Não faço ideia. Temos então o... Olha, ainda mais um top player. Temos então um craque. Temos aqui então o Vendel. E temos aqui o Zaidu. Que supostamente é um craque. E vai no seguimento do Gilberto. O Gilberto vai ficar que é um craque. Eu não entendo porquê. Pá, poderá vir a ser. Mas neste momento acho que nada prova tanto o Zaidu. Como o Gilberto seja um craque da Liga Nós. Mas pronto, tudo bem. Depois o Cauê do Belenenses. Saad. Lucas Rodrigues do Moreirense. Temos o Amir. O Guararedes iraniano do Marítimo. Que pá, é um bom Guararedes. É um dos bons Guararedes deste campeonato. E depois temos aqui o Cossiello. Jogador francês do Nacional da Madeira. Senhor. Ok. Vamos lá ver a próxima saqueta. Temos aqui o Bruno Varela. O Guararedes que regressa ao futebol português. Para apresentar o Vitória. Depois Bruno Viana do Braga. E temos aqui o tal craque. O Gilberto. Como o jogo disse que não percebo. Apesar de ser um fiquista, não percebo. Tormena. O jogador do Sporting de Braga. O André Horta. O jogador também do Sporting de Braga. Da minha terra natal. De Almada. E temos aqui Daniel Bragança. E se não estou em erro. Este é o primeiro cromo de sempre do Daniel Bragança. Para aquelas pessoas que agora, os americanos que andam malucos, são os rookies. Malta. Guys. If you are American. This guy is really good. I sell him for 50 euros. Ok? DM-me. Se vocês perceberem do que eu estou a falar. Vocês vão entender a dica. Enfim. André André. Do Vitória. Vitória Sporting. Antes que me crucifiquem. Pelo desafio de Vitória Guimarães. Um bom jogador. Gosto do André André. Depois temos aqui o... Eu vou deixar ele aqui. O Odriri. Do Farense. Luís Dias. Crack. E este sim, para mim, é um crack. Foi uma surpresa no ano passado. Não esperava que ele se ingrasse tão rapidamente no futebol português e no futebol clube do Porto. Hélder Ferreira. Do Passos de Ferreira. Depois Marchesin. O Guerreiros do Porto. E o Sacó do Vitória. Este ano posso dizer apenas vitórias porque só vamos ter uma primeira divisão. Não é? Yuri Medeiros. Do Sporting Braga. Depois o Gabriel. Guerreiros do Famalicão. Nuno Borges. Do Nacional da Madeira. O Trevisan. Do Famalicão. O Rubens Medeiros do Marítimo. E o Rosich. O Central do Moreirense. E para já não nos saem muito os jogadores do... Pelo menos os jogadores sem ser os craques do Benfica. Infelizmente, não é? Que eu sou benfiguista. Temos aqui o Ricardo Mangas do Boa Vista. Que grande sorriso. O gajo estava mesmo contente quando foi tirar esta foto. Jesus. André Moreira. Agora redes do Bessade. Tiago Tomás. Mais um rookie. Very good. Very good player. 50 euros for American Market. Jean Cleber. Do Marítimo. Que nome. Depois temos aqui o João Pedro. Do Passos Ferreira. E o Léo Atei. Do Gil Vicente. Faltam-nos apenas 4 saquetas. E eu gostava sinceramente para a Nini que me saísse mais jogadores do Benfica. Por favor. Olha. Ei. Sério. Sério. Porquê malta? Mais uma lupa mágica. Mas é repetida pá. Não. Repetidos não malta. Everton. E o Carlos Vinícius. O Mateus Reis do Rio Ave. Tarapt. Crack aqui do Benfica. O Guga do Famalicão. O Machoy do Passos de Ferreira. E o Morer do Famalicão. Três saquetasitas malta. Três saquetas. Não se esqueçam. Likezão. Para a gente fazer o videozão. Depois temos aqui uma dupla mágica do Sporting Clube Portugal. Tiago Tomaz e se parar. O Tiago Tomaz estava em esforço. Luka Waldschmidt. Ok. Para mim. Não é para ser benficaista. Mas o Waldschmidt. Para mim. Tem aquela competência alemã. E competitividade. Num campeonato português faz muita diferença. Não sei se lá fora. Eventualmente. Poderá fazer. Nenhum dos campeonatos. Mas é um jogador que se destaca aqui no nosso campeonato. Luka Waldschmidt. Valenzuela do Famalicão. O Mansur do Santa Clara. O símbolo do Famalicão. E isso não estou a erro. É o nosso primeiro símbolo malta. É o nosso primeiro símbolo hoje. Símbolo do Famalicão. E Nico Gaitan. Nico. Aqui está ele. Saudades Nico. Saudades de te ver com o Mano Sagrado. Saudades pá. Mais uma luta mágica. E esta eu já tenho. É repetida. Marquezine e Diogo Gosta. Do Futebol Clube Porto. O Denis do Gilicente. Guararretes. Vieto. O craque da Liga. Nós já temos o Vieto. Por isso não vou pôr aqui. René Santos do Marítimo. Patrick William do Famalicão. Luiz Henrique do Morenense. E vamos para a nossa última saqueta. E não me digam que... Quer dizer... Já saiu o Waldschmidt. Não façam caso. Não façam caso malta. Façam caso. Temos aqui o Fábio Peixeco do Morenense. O Kembo do Nacional da Madeira. Diego Moreno do Marítimo. André Moreira mais um repetido. Pá. Inexplicável isto. Pá. Não curto nada repetidos assim. É ridículo. Antunes do Sporting. E mais uma dupla mágica. Desta vez do Benfica. O André Almeida. E o Grimaldo. Malta. Uma coisa que me estava a preocupar. É que saem apenas duplas mágicas dos três grandes. Isto para mim não é nada... Não é normal. Não é normal para mim. Pá. Há mais futebol para além dos três grandes. E... Pá Nini. Possa. Põe os olhos nas outras equipas também. Há bons jogadores. Malta. Temos aqui muitos jogadores. E eu vou vos deixar escolher o vosso top player. Tem aqui muita, muita, mas mesmo muita escolha. E digam-me então para vocês qual é o vosso top player. Gaetan. Walt Schmidt. Tarapte. Tiago Tomás. Makazin. Luís Dias. André André. André Horta. Vendel. Galeno. Ou Vieto. Deixem aí nos comentários. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. É mesmo, é mesmo muito importante para vocês terem vídeo amanhã de Panini Futebol 2020-2021. Um grande abraço meu para vocês todos, mas mesmo todos, que estão em acelados para nesta altura complicada das nossas vidas. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... See ya! Tchau, tchau.